Salve galera do YouTube De volta aqui com mais um vídeo no canal E dessa vez a gente vai de divisões online Jogando na sétima com o Alásio Na sétima divisão com o Alásio Alásio que foi um time que o meu parceiro Márcio Márcio os Vinícius que escolheu Parceirão Márcio que já tava na ansiedade Tá difícil cara, a sétima divisão pra mim vai ser complicada, vai ser tensa Preciso de dois mil pontos pra me manter na sétima E dois mil e quinhentos pra conseguir o acesso A sexta divisão, mas vai ser punk cara Essa é a terceira partida que eu faço Vim de duas derrotas e vou pra esse jogo pra ver o que acontece E meu adversário veio de Real Madrid Logo de cara veio na pressão ali na tabelinha Com o Modric ali O Manchete acabou pegando ali E eu fui pra cima cara Nessa bola eu achei ali, fiz a tabelinha ali com o Lulic Com o Felipe Anderson que ele cruzou O Closy, velhão é foda velho Closy chega e testada fulminante 1x0 pro Palásio Cabeçada O Closy que é artilheiro É foda mesmo, joga muito Mas logo de cara Logo na sequência do lance Ele troca passes ali com Benzema e Cristiano Ronaldo 1x1 O jogo vai ser 1x1 Jogo complicado O jogo já se desenhava pra uma complicação O adversário também jogava bem Trocava bem passes Mas é isso aí E eu tentava aquele na pressão ali Cara, eu ainda não peguei muito a manha de defender com o time da Lazio O time da Lazio O Nápoles eu peguei bem a manha de defender Defendia bem Bom jogador defensivamente Porém esse esquema tático aí do Da Lazio não tá muito me ajudando ainda não Ele criou uma tabelinha ali Cristiano Ronaldo chapou a bola pra fora E ele vinha sempre nessas tabelas aí Forçando as tabelas ali com o Gareth Bale Ele jogava na mesma formação que eu também Ele entrou no 4-2-3-1 Mas os jogadores do Real são muito fortes Tecnicamente e fisicamente aqui no jogo Dificilmente você ganha deles de trombada Você tem que saber o ponto chave pra se defender e pra dar bote Gente que joga com times diferentes De Real, Barça, Bayern Pra pegar mais ou menos a batida do A tônica de defesa é complicado E mesmo assim eu fui fazendo o meu jogo Cara, eu não sou nenhum craque Eu vou logo expor minha opinião aqui Que as vezes tem pessoal que tá achando aí Eu não tô postando canal aqui pra Pra chegar no topo de ranking nenhum Chegar a ser melhor ou pior que ninguém A minha intenção é trazer meu canal Pra interagir com o pessoal que gosta do Pro Evolution Até porque a gente vê muito pouco vídeo aí De Pro Evolution Soccer aí no Youtube Não tô aqui pra contrariar nem bater de frente com ninguém O meu canal é pra interagir Pra fazer amizade Pra inscritos vir jogar comigo E é isso, cara Um jogo que eu fui Fui tentar ir pra cima do meu adversário O meu adversário eu defendia bem também E eu ainda tô tentando me encaixar O esquema de jogo da Lazio Que eu ainda não tenho muito a manha E... E foi isso, cara Ele achou esse contra-ataque aí com o Ronaldo Ronaldo soltou o pé O meu goleiro fez uma defesaça aí Uma defesaça Ele vinha pra pressão Acabou empatando o jogo Veio pra pressão E... E é isso Escantei ali pra ele Joga na área Tirei aí com a defesa Peguei Pegar lá com o Lulic Pra ligar um contra-ataque rápido O Lulic Fez o cume Trocou pro Clouse Clouse tava abandonado ali na frente Joga só com o atacante Às vezes pesa muito só pro Clouse É... E eu tava tendo que forçar essas tabelas Entre o Clouse O Lulic ali O Felipe Antes Até o próprio Candreva Candreva que chegava bastante O Candreva também que é um bom jogador Joga muito também E... Fui que fui, cara É... Ele... Ele marcava muito bem Ali no meio de campo Ele dava uns botes precisos ali E vinha com essas tabelas Sempre essas tabelas perigosas aí Sempre tentando quebrar minha defesa E... Numa dessas de troca de passos aí Ele... Eu roubei a bola ali Tentei ligar rápido ali no... No... O Felipe Antes Eu pro Clouse E ele devolveu a bola de volta Pro... Pro Cacilhas É... Vai ser complicado Vai ser tenso Essa sétima divisão pra mim Mas eu vou continuar na luta, cara Roubei essa bola com o Candreva Candreva foi ali pra linha de fundo Fez o cruzamento Aí o... Ele conseguiu tirar a bola ali com a defesa Nessa aí eu não consegui finalizar bem E... Numa dessas ele veio numa troca de passes rápida Aí num contra-ataque meio... Meio que rápido, cara E... Eu roubei essa bola ali de novo com o Clouse Clouse deu trabalho, cara Esse aqui foi o jogo do Clouse, né, velho? E clarei ali com o Felipe Antes Soltei o pé Mas o Cacilhas fez uma defesaça também É... E eu tentei ficar pressionando ele pra roubar essa bola aqui Pra ver se eu... Num contra-ataque fazer mais um gol Numa dessas ele achou um contra-ataque rápido aí, cara Ligou o Benzema Benzema veio que veio É... Soltou o pé Bola bateu na trave Voltou no pé de Modric 2x1 Real Madrid É... O jogo se desenhava Foi uma complicação pra minha vida O jogo começava a ficar difícil É... Contra-ataque rápido É... 2x1 Real Madrid É... Tentei colocar a cabeça no lugar pra ir pra esse jogo, né Que esse jogo aqui é meio complicado A partir do momento que você... Você toma virada Tomei uma virada aí aos 40 Do... Do primeiro tempo Mais uma vez ele veio com uma triangulação rápida ali Roubei a bola Tentei ir pra cima pra vir pro jogo E ele deu um bote... Deu um bote errado Deu a bola no pé do... Do Candreva ali Que o Candreva tentou ligar Mas... Errou o passe Mais uma vez ele achou um contra-ataque ali Cara... Ligou o Benzema Benzema já cansadão Benzema chapou Aí... 3x1, né Cara... Aí o jogo... Caminhava com uma complicação pro meu lado Cara... Jogo difícil Jogo tenso Me mantive Cabeça no lugar E... Não tô nos dias muito... Muito bom pra gravar Fui pra cima Fiz uma tabela rápida ali com o Close E... Felipe Anderson Ele afastou de cabeça errada O Close puxou pra esquerda Soltou o pé Consegui voltar mais uma vez pro jogo Diminuir a... A... O prejuízo no primeiro... No final do primeiro tempo Pra gente ir pra um segundo tempo E... E... Mais pro abafa aí Pra ver se a gente conseguia É... Voltar melhor pro segundo tempo E pro jogo Pra mim... Buscar o resultado, né Cara... Precisava do resultado E... Final do primeiro tempo aí Posse de bola mais alta dele Outra coisa que eu não preocupo É com posse de bola no jogo É... Ele veio que veio Já veio pra cima logo de cara No começo do segundo tempo, cara Ele tinha essas tabelinhas rápidas aí A Benzema e o Ronaldo E... Eu tentei esfriar um pouco a cabeça Pra ir pro jogo E fui pra pressão também E fui pro abafa E ele veio que veio Ele achou essa bola com o Ronaldo Chapou no canto Defesaça do meu goleiro É... No rebote ali Ele cabiciou Na rede pro lado de fora É... O jogo... Que... Chegou a certa altura Ele começou a perder a estamina Dos jogadores dele Eu comecei a ganhar um pouco mais No meio de campo Por causa disso, né É... Ele achou essa tabelinha Mais uma vez aí com o Ronaldo Soltou o pé no canto Pra fora Ronaldo Ronaldo não costuma perder Esse tipo de gol, né Mas perdeu Vai pra fora E eu começava Ter esperança, cara Falaram Vamos fazer alguma coisa Vamos reinventar, cara Vamos pra cima Quem sabe a gente consegue Buscar esse jogo aí E... Mais uma vez Ele achou uma tabela Ele achou o Ronaldo Sozinho Que soltou o pé Mais uma defesaça Do meu goleiro E a pressão continua E eu no bica pra frente, velho Eu bico pra frente Eu jogo no bica pra frente mesmo Eu não quero saber não Eu sou bica pra frente mesmo Quem quiser falar Que fale Meu jogo é esse E... E vou lutar pra melhorar mais Quando o jogo Oferecer pra mim Alguma coisa que dá pra me jogar Melhor Eu vou jogar É... Fui mais uma vez Ele veio aqui na tabelinha ali Roubei uma bola ali No meu meio de campo Tentei ligar um contra-ataque Rápido É... E ele vinha na pressão E eu também Tromba-tromba Ver se eu roubava uma bola Mais uma vez Ele tentava ligar O contra-ataque rápido Ali no Ronaldo No Benzema E ele achou Mais uma vez o Ronaldo Ronaldo levou pro meio Soltou o pé De defesaça Do meu goleiro E a pressão continuava Mais um escanteio Bola vem Eu tento ligar Um contra-ataque rápido ali Achei ali o Clouse Liguei ali na ponta Ali com... 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 Com basta Que eu tirei o... Já tava cansado Liguei com basta Basta tocou ali pro Clouse Que errou de novo Aí mais uma vez Eu tentei a pressão Roubei mais uma vez No meio ali Fui pro abafa Pro vamos que vamos Ele recuou O Cacilhas Eu comecei a ganhar um pouco No meio de campo Cara Como eu tinha trocado No meio de campo Ele tá com o meio de campo Bem cansado Comecei a ganhar Bastante bola ali No meio de campo Tentei fazer uma tabela Rápida ali com o Clouse No bate e rebate ali Sobrou o Clouse Tava perdendo Tava perdendo e consegui Empatar o jogo Vou pra cima Cara Vamos ver O que 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 acontece Mais uma vez No meio de campo Tentei dessa saída Aí O... O Real sempre vinha E eu bica pra frente Cara Não queria nem saber Bica pra frente Tentei tirar ali E ele vinha Pô... 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 Ele sempre O jogo dele Era sempre esse aí A... A fórmula de escape dele Era sempre ligar Ou... Ou o Benzema Ou o Ronaldo É... E o jogo aí Caminhava aí Pros seus 70 minutos De jogo aí Três a três De um bom jogo É... Tecnicamente Muito bom jogo mesmo É... Ele vinha tentando Ligar a bola ali Sempre ligando a bola Rápida no Ronaldo Ou no Benzema E o Chapa Bica pra frente Não queria nem saber De bica pra frente Peguei esse contra-ataque aí Cara Liguei com o Close E... E o Candreva Candreva foi Limpou Chapou Bateu O goleirão defendeu Voltou no pé de quem? Mira a love close É... Lazio na frente Consegui virar um jogo Que... Tava complicado Tava perdendo Três a um Consegui virar É... Ele Veio pra pressão O adversário veio pra pressão Veio pro abafo Veio pra cima também Que... Ele jogava pra frente Eu também fui Que eu falei Ah cara Se for pra matar Pra mim matar o jogo Vou matar Não vou pra retranca não É... Eu tava tentando Sempre pegar essa bola no meio E limpar Pra me achar uma brecha Nas laterais do campo Porque como o Real Sobe muito pra atacar O Real abre muito As laterais E... 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 E é isso Peguei essa bola ali Liguei na ponta Pro Basta Basta com um bom meia de ligação Tivei no Playstation 3 Bom jogador mesmo Marca bem Tem chute Finalização boa Marca bem também Roubei essa bola aí Com... Com... Com o Onase Coloquei o Onase Que é meio veloz ali Pra jogar de volante ali É... E nenhuma dessas Cara No contra-ataque ali Ele sempre tentava Buscar os contra-ataques Botaram no... No Manchete O Manchete Bateu pra frente O jogo caminhava aí Pro seu final aí O jogo Meio que tenso ainda E... Meu adversário Veio na... Achou essa tabela aí Cara Eu... Marcando pressão Ele veio que veio Nenhuma dessas aí A minha zaga Ainda conseguiu Bica pra frente Meu negócio é bica pra frente Eu não quero saber não Cara É bica pra frente Gostando ou não gostando Meu jogo é esse É bica pra frente mesmo É bica e bica pra frente E... Bica pra frente Mais uma vez Bica pra frente E... Numa dessas Ele achou uma tabelinha ali Uma tabela marota É... Ele errou o passe Mais uma vez E... Tirei mais uma bola Defesa caminhava Pro seu final E eu ia... Nessa bola, cara Que era um contra-ataque meu Viram o contra-ataque dele Que ele ia tabela ali Sobra pro Mezemar E... 4x4 Um jogo que... É... Parabéns pro meu adversário Cara Acreditou até o final Como eu também acreditei Quando eu tava 3x1 É... Fui pra cima É... Jogo caminhava pro seu final Tomei um... Um gol ali No apagar das luzes ali E... E mais uma vez Ele deixou esse contra-ataque aí Cara Eu tive que apelar, né Cara Soltei o pé no Mezemar Sou bica pra frente E solto o sarrafo mesmo Até pedi desculpa pra ele Depois Entrei no microfone E pedi desculpa Porque... Cara Já não dava Cara Se eu tomei esse gol aí Não dava pra buscar mais não Soltei o pé mesmo Entendeu? Mas a preocupação aumentou, né Cara Porque falta ali Joguei meu zagueiro E puxei o goleiro pra um lado E coloquei o zagueiro no outro canto E falei Ah cara Vamos pro... Ver o que vai dar, né Ele colocou o Ronaldo ali pra bater O Ronaldo soltou o pé Ficou na barreira Soltou o pé Meu goleiro pegou E mais uma vez Bica pra frente Não quero nem saber Jogo caminhar pro seu final aí É... O... Um jogaço aí Espero que vocês apreciem aí Caminha pro seu final e... Tentei ligar ainda mais um ali no close ali Ele vinha pra cima de novo Eu peguei mais essa aí Tentei ligar rápido no close O Varrame, velho O Pepe, se eu não me engano Ele tirou a bola ali certinha Aquela cela vai no pé de close Close vai pra dentro do gol Ele tentou ligar com o Ronaldo E o... E eu ainda tentei achar mais um último contra-ataque ali Com o Onase ali, ó Achei pro close Eu lembro que o close já tava cansadão, né Cara Já tinha corrido bastante Não teve força pra chegar Final de jogo aí É... Não deixa de acompanhar os canais parceiros aí O link tá na descrição aí Do vídeo aí É... Compartilhe nas redes sociais Me acompanhe aí no Twitter É... Facebook É... Um abração aí Fiquem com Deus aí Valeu Um abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau